Agora a gente vai conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental para saber o que causou essas altas temperaturas e o que esperar agora para 2024. Carlos Bocuí, bem-vindo. Bocuí, boa tarde. Boa tarde, como vai, Lívia? É um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Dos últimos meses de 2023 para cá, a gente tem observado temperaturas muito altas em determinados períodos, do mês, da semana, principalmente no final do ano passado. Qual que é a explicação para esses recordes atrás de recordes de altas temperaturas? É o ninho, mudanças climáticas, um conjunto de tudo isso? Bom, é um conjunto de tudo isso. Você tem um elemento permanente de aquecimento que é o acréscimo da temperatura decorrente das mudanças climáticas desde lá o início do período industrial. E, por outro lado, nós temos o fenômeno do el ninho, que é o aquecimento das águas do Pacífico, o que acaba comprometendo, aquecendo todo o planeta. Esse el ninho foi excepcionalmente forte. Não tanto como o el ninho de 2016, mas ele atingiu uma pontuação muito forte. A questão é que tende a arrefecer a temperatura do el ninho a partir de janeiro, fevereiro. E ainda continua a onda, essa progressividade de aquecimento de águas nos oceanos e, portanto, também do planeta, até outubro. Mas aí nós temos o início do laminha, que promete um pouco mais de normalidade. Mas a questão é que o aquecimento global está caminhando acima do que se esperava. Então, nós temos uma situação um pouco, digamos, instalada de uma amostra do que será o futuro do planeta diante das mudanças climáticas. Para nós, Bocuí, leigos, não para você, para mim e para nosso público em geral que somos leigos. Quando a gente fala, trazendo um dado da reportagem de agora há pouco da Camila Yunis, que nós tivemos em 2023, um ano mais quente da história, com um acréscimo nas temperaturas em relação ao que era registrado na era pré-industrial de quase um grau e meio a mais, parece que não é tanto assim. Mas quando a gente fala de um acréscimo de mais de um grau, de um grau e meio, as consequências ganham proporções gigantescas para o meio ambiente, para as pessoas como um todo, para o mundo. É, para as pessoas entenderem, quando se fala de um grau e meio de média global, significa um grau e meio de média em todo o planeta, o que não representa uma situação para o Brasil, porque você tem 75% do planeta formado de água, o que atenua a média global. Então, quando você fala de um grau e meio de atingimento, que é uma área já de risco, no sentido de aquecimento, você pensa no Brasil para uma faixa de 3,5, 4, 4,5, dependendo da situação. Então, falar de um grau e meio de média global representa, para uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, talvez uma incidência de 4, 5 graus na temperatura máxima. E o que é muito perigoso para a saúde pública, que é acima de 36 graus. Quando o clima não resfria no período noturno, os organismos humanos vão entrando numa situação de grande desconforto, com risco, especialmente para idosos. Além dos problemas que nós temos de chuvas e tempestividade no geral, principalmente no El Ninho, quando você tem mais chuvas na região sul do Brasil, né? O El Ninho compensa, você tem mais chuvas na região norte do Brasil, lá para a Amazônia. Mas nós estamos nessa fase de intensificação da pluviometria no sul e aqui sudeste do Brasil. Agora, Bocuí, quando a gente pensa nas ações em nível de poder público, e não só dentro do Brasil, trazendo para o globo, para todas as nações, as nações em desenvolvimento como o Brasil, as nações já desenvolvidas, as ações com foco na sustentabilidade e para tentar conter o avanço do aquecimento global, das mudanças climáticas, estão atendendo o tamanho da urgência e da necessidade que nós temos? Infelizmente, não. Se nós olharmos para o plano das grandes empresas de petróleo ao longo do mundo, nós vamos perceber que todas estão em processo de franca ascensão, de maior retirada de petróleo do subsolo, portanto, de maior queima de petróleo. Isso significa o principal elemento que provoca o aquecimento global. Então, o próprio Brasil, com a perspectiva da Petrobras, se pretende aí dobrar a produção brasileira de petróleo para exportação. O Brasil, que já é o oitavo produtor e exportador de petróleo, pode passar a ser o quarto produtor e exportador. Assim como as grandes empresas de petróleo também. Assim como a China tem novas indústrias previstas de queima de carvão, novas plantas de usinas terra elétricas para manter a sua produção de exportação global. Então, nós não temos sinalização nenhuma positiva, no sentido de que a gente vai conseguir diminuir a queima de combustíveis fósseis. Pelo contrário, nós temos projetos, planos de expansão. Então, quando se acorda no acordo de Paris, essa necessidade de diminuição, e agora você tem a COP28 nos Emirados Árabes, o que se tem, na verdade, é uma carta de intenções, onde promessas são feitas, mas na prática, quando nós averiguamos o plano das petroleiras, no sentido da retirada do petróleo e da queima do combustível, isso continua acontecendo. Então, falta essa iniciativa de transformação global da matriz energética. Agora, Bocuí, a gente cobra do poder público e estamos certos em fazer isso. Precisamos cobrar ações efetivas. Mas pensando individualmente, cada um de nós, o que a gente pode fazer para tentar ajudar a conter o avanço dessas questões que nós estamos destacando aqui? Olha, é muito importante que as pessoas tenham noção da responsabilidade, daquilo que nós provocamos. Por exemplo, cada vez que você sai de automóvel, que você queima gasolina, você queima combustível fóssil, e essa emissão que você faz, que você emite, ela vai permanecer na atmosfera por 100 anos, no mínimo, carbono permanece por 100 anos. Então, é muito importante que as pessoas diminuam a sua pegada ecológica, ou seja, o seu deslocamento necessário, deixando o carro na garagem uma vez por semana, duas vezes por semana, se for possível. De outro lado, usando o transporte coletivo, e o governo deve incentivar o transporte coletivo de boa qualidade, para que as pessoas façam isso. Então, tem essas ações de consumo, que representam uma diminuição da responsabilidade de cada um de nós. Um elemento importante, que ainda se trata pouco na economia brasileira, é o consumo de produtos de baixo carbono. Como na Europa, você já tem um avanço bastante interessante, onde as pessoas consomem produtos que não foram produzidos à custa do desmatamento. Então, essa perspectiva de você melhorar a sua capacidade como consumidor para evitar o consumo de elementos que sejam nocivos para o clima, é uma questão muito importante para o Brasil, como os europeus já estão fazendo. Nós conversamos com o Carlos Bocuí, eu queria agradecer demais a participação aqui no Fast News deste sábado. Bocuí, bem-vindo sempre, bom fim de semana. Bom fim de semana, vamos torcer para que as coisas melhorem, né? É, torcer e fazer o possível para que elas melhorem, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.